A Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre prendeu uma tonelada de queijo Minas transportada sem nota fiscal, registro e refrigeração. A carga estava sendo levada de São Roque de Minas para São Paulo. O queijo foi descoberto numa blitz no posto da Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre. No momento da abordagem, o queijo estava numa temperatura de 20 graus, 12 graus acima da temperatura recomendada. A mercadoria estava sem a nota fiscal e sem o selo de inspeção federal que indica a origem do leite. O produto foi descartado pela Vigilância Sanitária no aterro sanitário. O motorista prestou o depoimento e depois foi liberado. Governador Valadares está em alerta para o risco de epidemia de dengue. Na cidade, mais de 4 mil casos de dengue foram notificados. 29% dos focos do mosquito são encontrados nos lixos e 24,5% nos ralos. Principalmente nessa época de chuva, o morador não deixa esse lixo jogado. A gente fala que 10 minutos por semana é suficiente para combater a dengue na sua casa. Então é muito importante o recolhimento desse lixo, ensacolar e colocar próximo do caminhão passar e recolher esse lixo. Os agentes de combate à dengue percorrem todos os bairros da cidade, que apresentou no último Lira, índice de infestação de 6%, número que deixa a cidade com risco de surto da doença. Como o Lira é apenas uma tendência que a gente pode ter, ainda dá tempo de agir, ainda dá tempo de evitarmos essa epidemia. Para isso é importante que todo mundo junto possa combater a dengue a partir de dentro da sua própria casa. Minas Gerais registrou até o momento quase 400 mil casos de dengue e 109 mortes em decorrência da doença. Os agentes orientam os moradores a jogar água fervendo nos ralos. Os pratinhos de plantas, eles colocam um granulado de madeira para sugar a água parada. Se a gente em casa não cuidar, fica difícil. Aqui no Vale do Aço, Ipatinga aparece com índice de infestação de 3,2%, Coronel Fabriciano com 1,7% e Timóteo 3%. O índice considerado satisfatório pela Organização Mundial de Saúde é de menos 1%. A série Malas Prontas desta quinta-feira leva você de casa para um passeio pelo Circuito da Praça da Liberdade. A história e a arte mineira retratadas em um cantinho especial aqui de Belo Horizonte. Construída em 1903 para abrigar a sede do governo mineiro, a Praça da Liberdade passou por poucas reformas até chegar ao que é hoje. Após a mudança do Executivo e das Secretarias para a Cidade Administrativa, o local se tornou um grande circuito cultural. E o nosso passeio começa pela instituição cultural mais antiga de Minas Gerais, o Arquivo Público Mineiro. Por aqui estão livros que podem ser consultados por qualquer pessoa gratuitamente, como a Constituição Mineira de 1891. Aqui se encontram documentos do século XVIII ao século XXI, documentos produzidos pela administração do Estado de Minas, como também documentos de arquivos pessoais, de pessoas que tiveram papel de destaque no Estado. Outro prédio que também faz parte do circuito é o da Biblioteca Estadual Luiz Bessa, que além de empréstimos, também abriga exposições e um grande acervo braile. Já o Centro Cultural Banco do Brasil, o espaço mais recente a ser aberto, está reservado ao acervo itinerante. Diferente do Centro de Arte Popular da CEMIG, que guarda a memória permanente da arte mineira, como as festas tradicionais e o trabalho do povo do Jequitinhonha. Dentro do circuito, vale conhecer o Museu Mineiro. Instalado na Avenida João Pinheiro, o local está mais voltado ao acervo barroco e aos materiais da época do Império. No antigo prédio da Reitoria da Universidade de Minas Gerais, foi criado o Espaço do Conhecimento UFMG. Neste lugar, está a história da evolução humana. O Memorial Minas Gerais Vale mostra o perfil do Estado com animações e interatividade, como na sala do Panteão da Inconfidência, onde os personagens dos quadros conversam entre si. E o público tem esse prazer de descobrir. Aqui ele vai encontrar um pouco da arte que é produzida no Estado, algumas personalidades mineiras, um pouco da história, das tradições, dos costumes, da religiosidade. O visitante pode conhecer ainda, também de forma gratuita, o Museu das Minas e do Metal. O lugar traz a mineração e a metalurgia, uma perspectiva histórica e lúdica. Por último, apresentamos o Palácio da Liberdade. Num dos principais cartões postais do Estado, os espaços foram preservados como na época dos primeiros governadores. É, parece que se divertir e se encantar por aqui, não vai ser tarefa difícil. Já está disponível na internet o gabarito das provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Os boletins individuais de desempenho devem ser liberados no segundo semestre do ano que vem. Este ano, 170 mil estudantes de cursos de educação superior fizeram ENAD no país. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto amanhã, às 6h50 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite e até lá.